TV e Rádio Web, aqui no Campo do Luziano, está acontecendo a peneirada de futebol do Pai Sandu. Estamos aqui ao lado do nosso amigo Leixeva, jogador de futebol do Pai Sandu. Está aqui de olho nessa garotada. Leixeva, é uma satisfação muito grande. Agora diz para nós, a satisfação de você estar presente aqui de olho nessa garotada para conseguir de repente uma vaguinha aí nesse clube tão conhecido no nosso Pará aqui. A satisfação é minha, né? Eu tenho essa experiência de andar pelo interior do Pará e todas as vezes que chegam em alguma cidade do interior são muito bem recebidas e não foi diferente aqui em Colares. Nós já vínhamos planejando essa avaliação aqui hoje. Graças a Deus deu tudo certo com o apoio do nosso amigo Moa, com a diretoria aí toda aqui do Campo do Luzi também, que se deu espaço aí para que os garotos que sonham em se tornarem jogadores profissionais de futebol possam ter essa oportunidade. E o Pai Sandu abrindo as portas aí para o interior, nós sabemos a dificuldade que é de um garoto do interior se deslocar às vezes para a capital para fazer um tipo de avaliação dessa. E o Pai Sandu por esse ano, na gestão da nova diretoria, nosso presidente Maurício, nos dando todas as condições para que a gente possa visitar o interior do estado a busca de novos talentos. Eu espero que a gente possa já acolher alguns hoje aqui em Colares. Que tal? Está dando para passar um testezinho de bom nessa garotada aí? Está assinando, já selecionamos alguns garotos aí. É lógico que essa é a primeira etapa, mas já vimos que tem muitos garotos de qualidade. Às vezes o ano não é bom, mas isso a gente vai avaliar depois. O importante é que a gente está vendo um material humano muito bom aqui. Bom, Xerro, muito obrigado. Daqui a pouco tem mais gente. Você que está chegando conosco, vai compartilhando. É TV e Rádio Web diretamente aqui de Colares, do Campo do Luzi.